Quando chamas-te os doze primeiros pra te seguir, Sei que chamavas todos os que haviam de mim, Tua voz me fez refletir, deixei tudo pra te seguir, Nos teus mares eu quero abrigar, Tua voz me fez refletir, deixei tudo pra te seguir, Nos teus mares eu quero abrigar. Amados irmãos, amadas irmãs da Rufem, Devoltos, devoltas de Nossa Senhora, Exatadora dos Vós, a todos vocês presentes aqui na Catedral, E a você que reza conosco pela transmissão do nosso site, Também o nome do Jairo, nome da Regina. Estamos celebrando esta Eucaristia, Nesta quinta-feira, da quarta semana do tempo comum, Mas hoje, em 3 de fevereiro, celebrando-lhe na memória de São Brasco, Bispo de Márcio. Márcio, porque permaneceu firme na sua fé, Não recusou de Jesus Cristo, Por isso foi perseguido enquanto era Bispo de Sebastião. E hoje, ligado a que eles são Brasco, Temos a bênção da garganta, Porque no caminho para Martinho, Em cima do Mãe, Veio com seu filho, Que estava morrendo, Engasgado com uma espinha de peixes. E Bras, mesmo a caminho de Martinho, Mas for padecido na sua fé, Para, Olha para o céu, Reza para aquela criança, E salva aquela criança. E a partir daqui também, Nesta tradição, Também recebemos a bênção da garganta, Por intercessão de São Brasco. E assim vamos receber o final desta celebração. Olhando para São Brasco, Percebemos a importância de sermos firmes na nossa fé. Olhando para a palavra, A necessidade de testemunhar-nos esta fé. Por isso, hoje queremos receber a bênção da nossa garganta, E a partir dela também, Por nossos corpos vocais, A nossa voz. Queremos pedir a bênção, Para que nossas palavras sejam palavras da bênção. Sejam palavras que comunitam a vida, Palavras que fazem o bem. Temos que pedir o perdão, E começamos esta vez, Que fazendo toda a início de olhar, Porque muitas vezes, Nós usamos a nossa voz, Não para falar de Deus, Mas nós anunciamos o inimigo. Não para fazer o bem, Mas nós fazemos tanto mal, E a palavra tem peso. Quanto bem faz, Uma palavra não tem, São para nós. Mas quanto peso tem, Uma palavra que ofende. Uma maldição que, Quantas vezes, É desejada para nós, Quando nos pede sim, A força da palavra. Queremos ter nossa garganta abençoada, Queremos ter saúde, Para que a gente possa ser aquele, Aquela que, Como cristão, Destemui da Tua palavra, A palavra é com a vida, Deus, Que afirma-nos, Meu nome. Temos aqui nesses dias, Porque quantas vezes, Atingimos também pelo mal, Daqueles que não estão em Deus, E pedimos a Maria, Pesar de os nós. Mas queremos também, Ter um compromisso, De viver uma vida, Em Deus. Porque senão, A gente teria que pedir, Maria apesar de nós. Mas a gente sabe, Dessa forma, Já está dando mal de volta, Porque a gente, Não está em Deus. A gente está, No caminho de mal. Queremos acolher, Então, Esta palavra. A palavra que hoje, Quando vem cura, Primeira. Primeiro livro que reis, Traz as últimas palavras, De Davi, A seu filho, Salomão. Aquelas palavras, Antes da morte. Esse conselho, Que Davi vai dar, A seu filho, Salomão. E a palavra dele, O conselho dele, É para que seu filho, Seja fedente a Deus. Observe os preceitos, Do Senhor teu Deus. Anda em seus caminhos, Observa seus estatutos, Seus mandamentos, Seus preceitos, Seus estamentos, Como estão escritos, Na lei de Moisés. Até ali, Era a lei de Moisés, Que os orienta lá. E assim, Serás bem sucedido, Em tudo que fizeres, E em todos os teus projetos. Aquela palavra, De Pai. E Salomão, Não esqueceu, Dos conselhos, De seu pai. E se tornou, Um dos reis, Mais importantes, Da história, De Israel. Porque, A partir da lei, Esse conselho, De seu pai, Dependido a Deus. Os conselhos, Se fizeram dele, Um rei sábio, E sabemos, A partir das escrituras, Foi dito, Como o mais sábio rei, Em toda a história, Segundo, Dos relatos bíblicos. Feliz, Da vida, Daquele pai, Daquela mãe, Que coloca, Seus filhos, No caminho, De Deus. E aqui, A importância, Hoje, Da vida, A gente poder ouvir, Aqueles conselhos, Daqueles, Que estão em Deus. Aquela orientação, Daquele pai, Daquela mãe, Que ama, Que quer viver, E então, Dão suas orientações, Também, Para seus filhos. Aqueles conselhos, Daqueles amigos, Que são amigos, Que estão em Deus, E que quantas vezes, Vão nos fazer perceber, De que estamos no mal, De que estamos no erro. A importância, De também, Sabermos ouvir, Ouvir Deus, Que vai nos falando, E assim, O evangelho, É Jesus, Que vai falando, A nossos primeiros discípulos, E hoje, Vai falar, O armadão de nós, Para irmos, E ele nos envia, Em missão, E dá as insinuções, Dizendo, Olha, É preciso, O texto que eu já vi, Não fiqueis presos, A muitas coisas, Porque, Não ficam presos, A tantas coisas, Que vão levar, E esquecem o essencial, Vocês precisam, Dar de si, Vocês precisam, Comunicar, Deus, E ele guia, Ao enquanto, Os homens, E mulheres, Para, Que possa libertar, As pessoas, Dos espíritos, Inquilos, Possam libertar, De todo mal, Possam curar, Os enfermos, E assim, Que conclui o evangelho, Eles expulsavam, Dos demônios, E expulsavam, Numerosos momentos, Estas são, A missão, Também, O Senhor, Nos envia, Estamos no tempo comum, Na liturgia, Tempo que marca, A vida pública, De Jesus, E nós vamos, Então, Acompanhando, Seus passos, E percebendo, Que a nossa vida, É também, Missão, Não estamos aqui, Neste tempo, Por acaso, Há um sentido, Para a nossa vida, Quantas vezes, Ainda não o encontramos, Mas há um sentido, Para a nossa vida, E quando somos capazes, De nos colocar, Na presença de Deus, E escutar, A vida de Deus, Porque é preciso, A nem se esqueciar, Para escutar a Deus, Ele, Vai nos mostrando, A missão, O sentido, Da nossa vida, Estamos aqui, Neste mundo, Marcado, Ainda, Cortando as discórdias, Cortando as violências, Cortando os preconceitos, Cortando as mudanças, E não estamos aqui, Para fazer isso, Enquanto cristãos, Estamos aqui, Para transformar, Tudo isso, Libertar, Nesses espíritos, Inquilos, Libertar, Do todo o mal, E toda a intermedade, Não só as intermedades físicas, Mas, Atendendo, O nosso emocional, O nosso espiritual, Precisamos, Nos ligar, A Deus, Que é Ele, Que está a vida, Precisamos fazer, O bem, A vida, Que estilou, A vida, De si, Então, Queridos irmãos, Queridas irmãs, A luz da palavra, Que é um testemunho, De santidade, De santas, Inspirados em Maria, A quem somos, Tão devolvos, O que aprendemos dela, Uma vida, Vivida, Na intimidade, De Deus, Uma vida, Que acolhe, Os restamentos do Senhor, Eis aqui, A serva do Senhor, Faça-se em mim, Segundo, A nossa palavra, Ela é exemplo, Para nós, Daquela que, Acolhe também, As orientações, Do Senhor, Nosso Deus, Não queremos ir fazendo, Este olhar, Mas perceber, Como nós podemos ser, Também, Um instrumento de Deus, Na vida, Daqueles que partilham, Do nosso dia a dia, Na casa, Na família, Da vizinhança, Da comunidade, Na sociedade, Enviados nós, Em missão, Para combater o mal, Para fazer o bem, Assim queremos, E assim hoje, Vamos também, Vender e receber, A bênção de nossa garganta, Para que por ela, Como de Deus, Amiga, Por ela, Façamos o bem, Louvado seja, O nosso Senhor, Jesus Cristo, Para sempre, Que seja, O nosso Senhor, Amém. Amém.